Aí nós vamos entender, a evangelização, o que significa dentro desse processo? É evangelho, evangelho, ação do evangelho, então podemos usar essa expressão, mas se nós falar sacramento não podemos entender, então nós temos que entender clareza dos conceitos, o que que é evangelização, o que que é catequese, o que que é mistério pascal. Então, daí nós vamos saber como evangelizar, como anunciar a boa nova, então esse aqui é um encontro de evangelizadores, pessoas que querem descobrir maneiras para levar a boa nova, levar o que? Good news, hoje todo mundo fala fake news, até minha tia dos 90 anos falou, é fake, eu falei, nossa tia, você sabe o que que é fake? Olha, de repente, eu falei, tia, não existe fake, é bad, é má notícia, evangelização o que? É good, boa notícia, good news, good news, uma boa notícia.